A Prefeitura de Blumenau recolheu mais de 30 toneladas de lixo e dejetos dos nossos rios. Peso equivalente a mais de 7 elefantes. Que assim como as chuvas nas cabeceiras e a erosão, compromete a qualidade e o abastecimento da água que chega na sua casa. Se um elefante incomoda muita gente, 7 elefantes incomodam muito mais. Respeite os nossos mananciais. Obrigado.